E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Vou baixar a câmera aqui um pouco Vamos almoçar aqui gente, ó Macarrão, feijão, farinha, arroz E carne cozida aí gente, né? E aqui ó, salada, alface, tomate, pepino Já coloquei limão, um pouquinho de sal Suco de cajá Lembrando que a comida boa é aquela que você tem em casa, nunca esqueça disso Agradeço a Deus todos os dias Pelo alimento que tem na sua casa, tá certo? Então se vocês são servidos Vamos encher o bucho, vamos comer aí Vamos lá, né? Vamos almoçar gente, vamos comer Tô com uma fome aqui Colocar a saladinha aqui, ó Alface, tempero verde Tá? Caro demais Na feira aí, tá muito caro Um absurdo família Tá um absurdo aí Principalmente tempero verde, ó Tá valendo ouro Delícia, hein? Muito bom Hum Hum Obrigado. Família. Deixem nos comentários aí. Como foi. Uma festa de final de ano de vocês aí. A minha foi muito linda. Passei na igreja como sempre aí. Cantando louvores. Orando. Depois teve. Uma confraternização aí. Muito boa. Todo mundo ali. Reunido. A mesa farta de tudo aí. A gente combina assim todo ano. Para cada um levar um prato. Para cada um levar um prato aí. Eu levei aquele pão que eu mostrei. Aquele pão recheado. Com queijo, presunto, alface, tomate. Fiz uma maionese gourmet caseira. Coloquei dentro do pão. Ficou muito bom, família. Todo mundo gostou lá na igreja. Fiz até um vídeo de short pequenininho. Coloquei no canal aí. Batei uma visualização boa no primeiro dia que eu coloquei. Foi bom demais. Comi muito, família. Comi muito. Só não pude gravar para vocês. Porque é na igreja, né? Assim, as pessoas, né? Não gostam de ser filmada. Tinha muita gente. Não tinha como gravar. Sem mostrar o pessoal. E foi o que eu fiz. Resolvi deixar para lá, entendeu? Demais, família? Foi bom demais. Deixa nos comentários aí. Como foi de vocês? Onde vocês passaram? Muito bom. Muito bom, família. Muito bom. Delícia. Gravando aqui logo. Daqui a pouco, família. Vai começar o barulho aí. A zoada aí. Hoje é segunda-feira. Mas não tem dia, né? Para a pessoa que bebe. A pessoa que gosta de curtir. É todos os dias. Família, eu estava sumido esses dias aí. Sumido assim. De responder os comentários. Sumido de ir no canal. Do meus amigos aí. Comentar. Assistir os vídeos. E comentar lá. Estava sumido. Mas hoje eu já fiz essa atualização. Atualizei tudo hoje. Fui lá no canal de todos os meus amigos que tem vídeo. Já. Já dei lá meu apoio lá. Já fui reassistir. Já comentei. Já deixei o like. Aquilo que nós temos combinado há muito tempo. Há muito tempo atrás. Dei quando criamos o canal. De um ajudar o outro. Isso é bom, né? Estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco aí. Não custa nada um ajudar o outro, né, família? Então eu fiz isso. Já tinha um tempão aí, né? Devido a essas festas aí, correria. Não deu pra fazer nada disso aí. Mas eu já fui lá, fiz minha parte. Certo? Todos os meus vídeos também que estavam. Sem responder os comentários. Fui lá e respondi já. Tudo atualizado. Às vezes, família, demora um pouquinho. Vocês me conhecem. Vocês sabem aí como é a minha vida. Corrida. Pessoal que trabalha vendendo lanche. Não é fácil. Vocês sabem disso. É o mesmo fácil. Meus lanches. Eu mesmo saio pra vender. Então. Vocês sabem que é muito corrido. Mas. Eu sempre voltei um tempo aqui. Como eu tive hoje. Fui vender. Cheguei cedo, graças a Deus. Tá. Hoje também o tempo não tá legal. Tá chovendo aí. Agora eu tenho uma encheada. Mas amanheceu debaixo de estorol mesmo. Eu até pensei que não ia dar pra sair pra vender. Mas graças a Deus. Deu pra sair pra vender. Vendi tudo. E vendi cedo, né? Que bom. Não ficar até tarde na rua aí. Ainda mais que com esse tempo é muito ruim, família. Cheguei mais cedo. Comei um banho. Descansei um pouquinho. Fiquei aqui. Vendo os comentários de vocês. Respondendo. Fui no canal dos meus amigos também aí. Atualizei os vídeos aí, né? Fui lá. Maratonei os vídeos. Os quais eu não tinha assistido ainda. Então... Minha amiga Patrícia Azevedo Oficial tá com um grande problema aí. O celular dela... Deu problema, né? Ela disse que... Já consertou várias vezes aí. E infelizmente... Não deu certo, né? É complicado pra pessoas que tem canal, gente. Conserta... E quebra direto. Porque infelizmente os pessoal consertam. Não agravando a todos. Mas a maioria... Não conserta direito. Não coloca... Um... Uma peça de qualidade, né? No aparelho. Já não é uma peça original. Ainda coloca uma peça aí... De péssima qualidade. Aí pronto. Aí piora mais a situação. Aí você gasta 100... 180, 200 ou até mais. Às vezes... Às vezes até mais caro do que o próprio celular. Né? Não vale... Não vale nem a pena. Mas se a pessoa tá desesperada ali. Não tem dinheiro pra comprar o celular. Vai com certa. Né? Às vezes se a gente estivesse guardando aquele dinheiro... Eu sei que não é fácil, né? Ainda mais quem tem canal. Mas... Assim... Se a gente guardar aquele dinheiro ali... Pra poder comprar... Um celular... Eu acho que seria até melhor. Ficar um dia sem gravar. Né? Seria até melhor. Porque... Não é fácil, família. Eu já gastei dinheiro com celular que... Vocês não fazem ideia aí. Consertando. Consertava agora. O cara dava três meses de garantia. Três meses certinho se ela dava pau. Parecia que... Ele já fazia mesmo já. Já pra poder mesmo assim... Tipo assim... Sabendo que ia dar problema naquela data. Passou da garantia... Já foi. Você perdeu. Três meses. Não é nada três meses. Você nem usufruiu do celular direito. Fez gastar um dinheirão e não valeu a pena. Entendeu? Então... É muito complicado. É muito complicado, família. O melhor mesmo é que você junte o dinheirinho. Fica até um dia sem gravar, se for possível. E compra o celular pra vocês. Porque... Eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? É difícil. É difícil consertar. Principalmente quando é uma pessoa que você não conhece. Quando é uma pessoa que você conhece. Tem amizade. Que sabe fazer. Aliás, eu vou trazer até uma história aqui. Real, né? História com a conta. História real. Sobre esse assunto aí. De um celular que deu problema, né? E eu tive um problema com um rapaz aí. Eu vou trazer pra vocês. Vocês vão entender. Certo? E essa pessoa que fez, né? Que bagunçou comigo, né? Tá pagando um preço muito grande, hein, família? Não é só por causa disso, não. Por causa de outras coisas também. Mas assim, eu sou aqui. Trabalho, vendo meus lanches. Pra consertar meu celular. Consertei. E essa pessoa fez uma grande decepção comigo. Depois eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre isso. Tá certo? Quem sabe no próximo vídeo. Então, ó. Se já gostou do vídeo, deixa muito like. Muito like aí, ó. Se inscreve no canal que não for inscrito. Ativa as notificações. E compartilha meu vídeo para que outras pessoas possam conhecer o canal e fazer parte da família. Um beijão. Fiquem com todos com Deus. A imagem não tá muito legal por causa do dia, família. O dia... Tô gravando com a imagem do dia. O dia tá assim. Aquele nublado. Entendeu? Não tá bonito. Tá feio. Então, né? Se não tem sol, fica aquele nublado assim. Aquele claro assim, meio nublado, né? Fica a mesma coisa ficar no vídeo, ó. Não tá com a imagem legal. Não é nem o celular. Porque o celular tem uma câmera até legal. Problema é o tempo mesmo. Tô gravando com a luz natural, né? A luz do dia. Então, ó. Um beijão, família. Comenta muito aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Tá certo? E eu vou estar respondendo todos vocês. E por favor, me ajuda a bater aí, ó. 4K. 4 mil inscritos aí. Então, essa meta chegar. Tá demorando demais, família. Tem um tempão já, né? Primeiro... Segundo K foi rápido. Terceiro K foi rápido. Agora o quarto K tá demorando demais. Então, conto com vocês aí, ó. Compartilha meu vídeo aí. Pra que as pessoas possam vir conhecer o canal. E vir fazer parte da família e se inscrever. Tô um pouco triste também, né? Tô, sinceramente, tô um pouco triste mesmo. Porque o canal aqui, ele... As visualizações estão muito baixas. Tá caindo as visualizações. Não tão. Tô com quase 4 mil. O vídeo não bate nem mil visualizações. Tô um pouco triste com isso aí. Eu tenho visto canal pequenos, né? Canal com menos de mil. Bate 2 mil visualizações. 3 mil visualizações. E em todos os vídeos aí, né? Mas... Amém. Né? Na hora certa, eu acredito que vai dar certo. Letícia. Mesquita. Um beijão, minha amiga, ó. Pra você, viu? Pra sua filha. Pra toda a sua família aí. Deise Ricarte, ó. Um beijão pra você também, minha amiga. Pátia Azevedo Oficial. Patrícia Azevedo Oficial. Espero que você... Se você lá, fique logo. Bom pra você voltar a fazer os vídeos. Tá certo? E também... Quero mandar um grande abraço pra minha amiga... É... Culinária com Carmen Rosa. Aí tá sempre fazendo os vídeos dela aí. Certo? Então... Ó... Beijão. Ficam com Deus. Beijo pra todos vocês, minha amiga. Irene, Santa Catarina também. Certo? Fica com Deus aí. Um beijão pra vocês, família. Tchau.